E fala pessoal aqui é o Gabriel Arthur e olha eu começo esse vídeo dizendo que dias de quarentena Não é nada fácil ok? Mas se Deus quiser tudo isso vai passar porque é só uma certa pandemia e eu tenho certeza que tudo isso vai passar E tudo vai voltar ao normal da melhor maneira possível ok? Então voltamos aqui com a nossa série de Harry Potter Os Mistérios de Hogwarts beleza? Fiquei muito tempo sem gravar Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts Até porque nesses dias de quarentena eu venho sempre ficando doente em tudo mas aí eu tive resiliência e resolvi gravar esse vídeo Beleza? E vou continuar gravando os vídeos de Harry Potter até o fim desses dias de quarentena ok? Então galera já vou logo avisando que se vocês gostarem desse vídeo já vão logo deixando aquele joinha né? Pra ajudar a fortalecer mais o meu e o seu canal no caso o nosso canal Compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares e principalmente pra quem é fã de carteirinha do Harry Potter Se inscreverem no canal e... que eu quero bater a meta de ser inscrito e ativarem o sino das notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade Dito isso vamos continuar aqui o nosso progresso Agora nós vamos falar com Carlinhos Weasley, irmão de Ronnie Weasley e daqueles gêmeos Fred Weasley e George Weasley Todos da família Weasley e vamos lá Tenho tido muito trabalho pra impedir que os Sonambulos entrem na Floresta Proibida Muito trabalho mesmo Esqueci o que estava fazendo Você acabou tomando uma poção antisono, não sei se foi antisono, mal feita Eu, porque eu fiz essa aula O que? Uma cobra? Essa gata virou uma cobra pra ficar fazendo sssss Ô gata, velho, tá o índio, viu? Ei Carlinhos, acho que estou pronto pra entrar na Floresta Proibida Treinei bastante meu voo, ferula e vermelhos Onde está sua vassoura? Pode ser difícil voar sem uma vassoura Tudo bem, vamos colocar o papo em dia e bolar um plano É pra já Então beleza galera, já conseguimos aqui conversar com o nosso amigo Carlinhos Você realmente acha que a melhor forma de conseguir uma vassoura é pedindo a madame Hulk? E se ela disser não? Você sempre pode pedir a do professor Snape Por acaso o professor Snape tem vassoura? Se esses caras de Hogwarts são todos bruxos, então provavelmente eles podem ter uma vassoura Até porque todo bruxo merece uma vassoura Por que é tão engraçado imaginar o Snape em uma vassoura? Eu também não sei Só sei que eu vou falar com a madame Hulk nesse exato momento Pra ver se ela consegue uma certa vassoura pra minha pessoa Chegamos Há boatos de que a madame Rick Peake andou interrogando os fantasmas Desfazedora de feitiços é o auge Meu tio é um grande vassoureiro Ele pode te fazer uma Se você esperar uns meses e pagar alguns milhares de galer Não Rowan, não precisa não Eu vou pegar com a madame Hulk mesmo Tome cuidado Arthur Se você caísse da vassoura, seria uma pena Cala tua boca Esmelda Com licença, madame Hulk O que é, senhor Arthur? Esta não é uma boa hora Será que poderia me emprestar uma das vassouras da aula? Depois da aula, claro Se não se importa Venha me ver após a aula, senhor Arthur Posso perguntar por quê? Não Tá bom Demonstração Ouçam todos Vou demonstrar técnicas apropriadas Para o cabo da vassoura Provavelmente tomarão um tombo doloroso Caso se distraiam por um segundo sequer Prestem atenção em mim É claro Só tem a senhora de professora Para prestar atenção Em quem mais eu vou prestar atenção? Ainda bem que a madame Hulk não usa nenhum Horcrux do Voldemort Porque se ela usasse Ela já estava ferrada Aquecer Você deve se acostumar com o jeito de controlar a sua vassoura Voe com calma para se aquecer E agora Quem gostaria de demonstrar uma corrida rápida? Senhor Arthur Que tal? Claro Seria uma honra para mim Vamos embora Vamos embora Chegamos Beleza Explicação Escutem meninos e meninas Eu vou dar informações importantes para vocês Agora vamos ver se vocês prestaram atenção Quem sabe responder? Quando o quadribol foi inventado? Cara Essa pergunta eu realmente não sei responder Eu acho melhor pesquisar para ver Eu sei que eu estou trapaceando Mas Como eu não sei quando o quadribol foi inventado Então eu preciso pegar algumas informações sobre ele Então Vou arriscar Bom galera Como eu pesquisei aqui O quadribol foi inventado no século 6 Então Vamos chutar Ele foi criado em 1050 depois de Cristo Ah Olha aí Não disse? Sou um gênio Pesquisando é mais fácil Criar coragem Você está prestes a tentar uma manobra difícil O turno barril Não tenha pressa para tomar coragem para tentar Você nunca conseguiria fazer um turno no barril Não é Arthur? Desafio você a fazer Homem Calhe tua boca Não deixe de ficar Duvidando da capacidade dos outros Sua Ingrata Ingrata não É Perturbadora É isso que ela é Perturbadora Fútil Isso tudo que ela é Se eu tivesse Se eu fosse Se eu tivesse mesmo nesse jogo Tipo Dentro do jogo mesmo Eu ia dizer um bocado de coisa na cara dela Porque é isso que ela merece Ela merece Humilhada Porque ela quer se achar melhor do que todo mundo E isso não é certo Vejam só Se não é o estudante amaldiçoado O mais detestado Ha Você se acha espertinho Mas aposto que não conhece isto Eu sei quem é o Kaique Supremo Você sabe? Eu vou pesquisar essa também Quando eu pesquisei Eu encontrei o cara todo barbudo Que parecia um Papai Noel Então Eu me lembrei Foi de Dumbledore Ha Ha O cacique Supremo é ele Como é que ele vai ser um cacique Se nem ao menos Ele tem forma de índio Ha Ha O jeito dela Pistolou Pistolou Ela é uma pistoleira Nasceu lá no Bom Jardim Ha Em homenagem ao humorista Cibalena Ha 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 Turma dispensada Senhor Arthur Você fica Claro Porque você vai tentar me ajudar Me dando uma simples vassoura Para entrar na Floresta Proibida Por que você quer uma das minhas vassouras emprestadas? Tomara que a gente possa falar a verdade Eu já disse Para tentar entrar no time de quadribol da Grifinória Homem Diga a verdade Homem Você está mentindo Vou perguntar outra vez E sugiro que diga a verdade O que você quer uma das minhas vassouras emprestadas? Vamos dizer a verdade Para entrar na Floresta Proibida Encontrar uma cripta maldita Quebrar a maldição do sonambulismo E achar meu irmão É de uma tolice incrível Mas aprecio sua honestidade O diretor proibiu o empréstimo de vassouras Após um incidente no Lago Negro Incidente no Lago Negro? Alguém foi visto sobrevoando o Lago Negro em uma vassoura Por algum motivo Mergulhou diversas vezes na água Imagino que não saiba nada sobre isso Não, não sei Dessa vez eu acredito em você Não arrume problema, senhor Arthur E que eu jamais te pegue mentindo novamente Tudo bem Se você é quem manda Então agora, galera Vamos lá fazer a aula de poções, beleza? A solução para encolher E aí depois das missões A gente vai Fazer a aula de transfiguração Que é o rato em um cálice d'água Ah! Já que aquele filme Era Harry Potter e o Cálice de Fogo Então aqui vai ser Harry Potter e o Cálice de Água Porque aqui é um rato em cálice de água Claro Não, estou brincando, tá galera? É só Satirização Demonstração Satirização não Ironia Mas vamos lá Não espero que entendam a beleza Da arte do preparo de poções Mas tentem acompanhar Vamos começar Venham à minha mesa e observem Eu vou demonstrar a maneira correta De preparar essa poção Preste atenção, senhor Arthur Não quero ver o senhor perder o foco Nem por um segundo Boy, eu estou percebendo uma coisa, galera Aqui, nessa aula de poções Aqui tem mais sonserinos do que grifinórios Até porque o professor Snape é diretora da sonserina Então, eu acho que é por isso Que aqui tem mais sonserinos do que grifinórios Ou corvinos Ou lufa Lufa Ou lufa-lufa Na lição de hoje Vocês deverão triturar os ingredientes com um pilão Trabalhem Pilão o que? O café pilão? Está tudo pronto Hora de triturar os ingredientes direito Preparar-se para adicionar ingredientes Coloquem a figueira cáustica nos caldeirões Sem respingar Preciso colocar os meus ingredientes no caldeirão O tempo tem que ser exato Olhe Isso Preparar-se para mexer Mesmo uma tarefa tão simples Quanto mexer um caldeirão Requer técnica perfeita Eu vou observar as tentativas de vocês Eu tenho que mexer meu caldeirão Espero estar fazendo certo Olha, estava bugado esse jogo Era porque quando eu fui mexer o caldeirão Não estava mexendo Pois Beleza Preparar-se para finalizar a poção Quando estiver pronta A solução para encolher Poderá transformar um sapo em girino Um gato em gatinho Terminem agora Boy, já que o Snape vai transformar um sapo em girino E um gato em gatinho Só falta ele dizer que pode transformar um pato em um pintinho Só isso É porque um pintinho quando ele cresce Ele vira um pato Então Só falta dizer isso Está quase pronta Hora dos tocos finais da minha poção 10 pontos de coragem Beleza 5 estrelas para conta Então galera Como eu já fiz aqui a aula de poções Então Vamos agora falar com o nosso amigo Carlinhos Beleza Como esse jogo aqui é um modo Então eu não vou precisar ficar me preocupando com o custo de diamantes Aqui está Estou pesquisando quem costumava ser amigo da Rick Peake quando ela estudava em Hogwarts Professor Snape, claro E aí Gabriel, quase não te vi esse ano Pois é, Tonks Se ao menos o diretor me deixasse manter as portas trancadas Ixi, mais severo do que o professor Snape Só queria que o Draco estivesse nesse jogo Mas como o Harry Potter não está nesse jogo Então provavelmente o Draco não está também Como foi com a Madame Hook? Ela te emprestou uma vassoura? Não Mas por um momento eu tive certeza de que ela ia me matar Então acho que podia ter sido pior Ninguém pode pegar vassouras emprestadas após um incidente no Lago Negro Que incidente Foi você, Tulipa? Bem que eu queria Pensei que talvez fosse a Tonks Mas ela negou Estou melhorando Mas de jeito nenhum vou sobrevoar o Lago Negro Não com aquela lula gigante Lula gigante? Como você pode não saber sobre a lula gigante que vive no Lago Negro? Eu a alimento com cereais às vezes Bem, aposto que ela preferiria comer bruxos e bruxas Esse papo furado é fascinante Mas preciso dar um jeito de me arrumar uma vassoura para voar Até a floresta proibida Nós vamos pensar em algo Vamos falar sobre isso enquanto estudamos É melhor não falarmos muito alto Não é mesmo, Madame Pince? Shhh Adoro implicar com ela Eu estou vendo que você... Por causa desse gritinho Então beleza Já pegamos aqui as nossas cinco estrelas Não sei por que não pensei nisso antes Mas devíamos simplesmente roubar uma vassoura Gosto da forma de pensar dessa menina Quer roubar uma vassoura, Gabriel? Vamos pensar Ok Roubar não é certo Mas se eu quero ir para a floresta proibida Encontrar meu irmão E desfazer um feitiço Então Por que não arriscar, né? Isso aí é uma verdadeira ambição Se eu estou com ambição para ir para a floresta proibida Não devia nem ser da Grifinória Eu era para ir logo para a Sonserina Não exatamente Mas preciso entrar na floresta Para quebrar a maldição de sonambulismo E achar meu irmão Mas roubaríamos do filte Ah, ótimo Devia ter dito isso desde o início Ele sempre confisca vassouras dos alunos Então só vamos confiscar uma delas Precisamos de uma distração Algo lá de Hogsmeade e das oncos Por acaso eu já mencionei Que gosto da forma como essa menina pensa? Até logo, Madame Pins! Shhh! É só Tom quiser, viu? Pois Beleza, vamos lá Esse lugar tem cheiro de encrenca E de chumbinho fedorento Não acho que pregar uma peça em filte na sala dele mais uma vez Seja uma boa ideia Ele quase me pegou no ano passado Podemos usar um outro lugar de Hogwarts Se cronometrarmos direitinho Você pegará uma vassoura enquanto distraímos ele O que quer usar para pregar a peça em filte, Gabriel? Que tal chumbinho fedorento? Posso achar uma vassoura na sala dele Enquanto ele tenta se livrar da inhaca Não acho que filte tome banho Mas gosto da ideia de usar o chumbinho fedorento nele Que bom que voltaram, jovens traquinas Como posso ajudar esse trio de peraltas? Queremos comprar chumbinho fedorento, por favor Excelente! Certa vez, explodi acidentalmente alguns que tinha no meu armário E tive que queimar todas as minhas roupas Que droga! Não foi nada Acabei queimando toda a minha casa Sem querer Isso me assombra até hoje Acabamos de receber uma remessa Deixe-me encontrar alguns lá no estoque Então beleza Já pegamos aqui as nossas cinco estrelas Aqui está a jovem Grifinória Que seus dias sejam repletos de gargalhadas Jocosas e gritos de terror O jovem Grifinória ou o jovem Grifinório? Você errou Vamos logo para Hogwarts Para pregarmos a peça em filte Preciso da vassoura para encontrar a próxima cripta maldita Claro que preciso Está na hora de enganar o filte, Gabriel Mal posso esperar Encontre seus amigos no salão principal Para pregar a peça no filte Por que no salão principal Se o filte está Mais ou menos na sala dele? Ah não Já preguei uma peça na sala dele Então Para que arriscar, né? Tem certeza de que isso vai dar certo, Tulipa? A sorte está do nosso lado Na pior das hipóteses Vamos pregar uma peça em outra pessoa Que não o filte Ou pior Alguém nos pega e voa para a detenção De novo Imagino que o pior cenário termine com a Madame Nora Metendo as garras nos nossos olhos Vocês não estão ajudando Vamos dar um tempo e agir normalmente Vou botar o chumbinho fedorento no lugar Quando ninguém estiver olhando Então beleza, galera Será que a gente vai Vai conseguir pregar a peça no filte? Bom É o que a gente vai descobrir agora O filte está no lugar E ninguém está prestando atenção Gabriel Arthur Chegou a hora Não posso esperar Vou deixar essa caixa com chumbinho fedorento na mesa E esperar que o filte a abra Essa caixa parece suspeita Não parece, Madame Nora? Ela é semelhante àquela Que alguém deixou na nossa sala no ano passado Aqui era uma pegadinha Deve ser mais uma pegadinha Não vou abri-la Miau Mas e se for mesmo um presente? Certamente mereço um presente Por manter essa escola em ordem Não aguento suspense Vou abrir a caixa Eita Chumbinho fedorento Rápido, Madame Nora Temos que nos lavar no Lago Negro Lago Negro Muito bem, Gabriel Não vi a filte correr tão rápido Desde que o Pirraça pôs fogo nas calças dele Agora é a minha chance Preciso ir à sala do filte E ver se consigo achar uma vassoura Eu vou com você, Gabriel Quer vir, Tonks? Não, valeu Acho que vou ficar por aqui E rir mais do filte Então vamos lá aproveitar que o filte O filte está de boas De boas não Fugindo dos chumbinhos fedorentos Se distraindo com os chumbinhos fedorentos E vamos pegar a vassoura que a gente precisa Achei que o filte faria alguma coisa Para impedir o uso de Alohomora Para abrir seu escritório Este lugar é ainda mais bagunçado Do que você descreveu Eu sei Temos que vasculhar absolutamente tudo Agora com esse visual Eu vou ser um bruxo de verdade mesmo Lumos Agora melhorou um pouco Agora vamos ver se conseguimos encontrar uma vassoura Para voar até a floresta proibida Então Lá vamos nós Vamos nessa Que sono Não, na verdade eu não estou sentindo sono Então beleza galera Já pegamos aqui a nossa Querida 5 estrelas Todas as vassouras foram quebradas ao meio O filte deve ter feito isso Depois do incidente do Lago Negro Se eu conheço bem Ele deve ter quebrado as vassouras Só para irritar os donos O que vamos fazer agora? Já que estamos aqui É melhor vasculharmos logo tudo O único lugar onde ainda não procuramos Foi dentro da gaveta trancada Então vamos dar alohomora para destrancar essa gaveta enfeitiçada Alohomora Não encontrei uma vassoura Mas isso pode ser mais importante Não acredito O que você encontrou? Outra pena negra Idêntica do meu irmão Temos que sair daqui Antes que o filte volte Vamos até a sala do meu irmão Para ver se a pena foi transfigurada Vou pedir a Rowan Para nos encontrar lá Para o caso de encontrarmos Outra mensagem codificada Então beleza né Vamos lá falar com o nosso amigo Rowan Kana Terminar essa história de uma vez Não acredito que você achou outra pena negra Igual a que o Rakepik mandou para a Band Não temos certeza disso Você não tem certeza disso Rowan tem certeza De que Madame Rakepik é perversa E que Ben é o ajudante dela Pode ser Digo Alguém seria mesmo tão covarde assim? Precisamos nisso mais tarde Precisamos saber se essa pena foi transfigurada a partir de algo Simbora Repare Fag Oh pergaminho Eu sabia É outro bilhete Pelo menos este não está em código E aposto que é da Rakepik Digo R Leia o bilhete Gabriel Arthur É meu último aviso Fique longe de Hogwarts E acima de tudo E acima de tudo Não se aproxime das criptas malditas Se a Madame Rakepik não é o R Quem é? Madame Rosemerta não é Fleetwick não é Só se for A Rita Skitter Talvez seja a Rita Skitter Aposto que ela sabe mais sobre a Rakepik E as criptas do que a gente E todos sabem que ela não tem o menor pudor de fazer ameaças Pensamos em R depois A precisa achar o Carlinhos E dar um jeito de arrumar uma vassoura Para entrar na floresta proibida Então vamos lá né Vamos lá falar com o nosso Carlinhos Carlinhos Weasley Que benção Vamos lá Alguém deve tomar uma providência Em relação ao Pirras Também acho Ele não para de fazer travessura Nem comigo E nem com o resto do Pessoar Eu disse logo Pessoar Oi Gabriel Pela sua cara Não achou nenhuma vassoura Na sala do Filch Encontrei um monte de vassouras Infelizmente Estavam todas quebradas Oi Tem aquele feitiço Para você fazer Que é o reparo Mas eu ainda não aprendi reparo Infelizmente Ainda há muitas vassouras em Hogwarts Que não estão quebradas Vamos conversar sobre isso A gente vai dar um jeito Você tem razão Minha melhor opção A esta altura É ver se Alguns dos nossos colegas De classe Me emprestam uma vassoura Só espero que eu não bata Em nada E a quebre A questão é Para quem você vai pedir A vassoura emprestada Vamos criar coragem Para pedir A Mérula Vai Vou pedir a Mérula Tenho certeza De que eu vi ela se gabando De como a vassoura dela É rápida Por que Mérula Te emprestaria A vassoura dela Por muitos motivos Talvez me apanhem E me expulsem Talvez eu sofra Uma queda fatal Boa sorte Gabriel Você vai precisar Então vamos lá Falar com a tal Da Mérula Para ver se ela Empresta a vassoura Para a gente Se ela não emprestar Então Já era Só no próximo vídeo Agora Valeu por ter vindo Mérula Mas seja breve Algo aqui está fedendo Que nem o cadáver É podre do seu irmão Meu irmão Está desaparecido Ele não está morto Ele não pode ser Ambas as coisas Ou Deus sequer Ter que falar com você Imagine ter que pedir um favor Mas preciso que me empreste Sua vassoura Por que? Para que eu possa Entrar voando Na floresta proibida E encontrar a próxima Cripta maldita Só pode estar brincando Arthur Por que eu te deixarei Usar minha vassoura Para que encontre Uma cripta maldita Quando eu mesmo Estou em busca delas Vamos conversar sobre isso Acho que é de seu interesse Que eu arrisque minha vida Imagino que eu possa Ao menos ouvir Sua baboseira Já que me salvou Do jano maligno No nosso primeiro ano Vamos lá falar com a Com a bichinha Ou que eu farei Qualquer coisa Para te ajudar Arthur Que tal pedir A outra pessoa Conf... Ah Meu Deus Não acredito Também estou Atrás das criptas Podemos nos ajudar Ok né Pergunta difícil Que tal pedir a outra pessoa Se é sua Deve ser a melhor Olha aí Eu sou demais Vamos lá Estou com vontade De te emprestar Minha vassoura Só para ver Você se dar mal Na verdade Me emprestar a vassoura Pode ser muito bom Para você Acho que você Pode ser expulso Eu posso morrer Ixi Maria Morrer para salvar Meus amigos Para me sacrificar Para os meus amigos Ou seja Um amor Agape Você está quase Me convencendo Arthur Mas eu poderia Simplesmente contar Ao Snape Sobre os seus planos E perder a chance De me ver Arrebentado Ou expulso Não faz muito Seu estilo Mérula Vai morrer Na floresta Não pode ser Ah Meu Deus Não acredito Só uma rodada Eu sempre vou te odiar Tudo bem Desculpe Não ser legal Como você Olha só Contrariando Meu bom senso Deixarei você Usar minha vassoura Arthur Espero que você Quebre pelo menos Um braço Meu Deus Ela não muda nunca Tá bem Gabriel Pode pegar minha vassoura Mas só porque A Madame Rick Peek Me mandou Te ajudar Rick Peek Te mandou Me ajudar A encontrar As criptas Malditas Por que Talvez ela espere Que você Acabe morto Ou expulso É o que eu quero Você não muda nunca Viu Mérula Realmente Você nunca muda Nunca muda Mesmo Vamos Quer saber Vamos deixar de se preocupar Com a Mérula E vamos fazer algo Mais importante Que é a aula de Transfiguração Sobre Sobre O rato Em cálice d'água Então Já volto Demonstração Alunos Atenção Por favor Certo Hoje vamos transformar Animais em cálices d'água Assim Um Dois Três Veraverto Animal em cálice d'água É uma transfiguração Consagrada e refinada Observem a demonstração Esta é a parte mais importante Por isso Prestem muita atenção Aprimorar poder da varinha Varinha aposta dos alunos Quero que vocês fiquem em pé Para esta parte da aula Para aplicar o poder da sua varinha Com perfeição Você precisa estar totalmente concentrado Beleza Pescoço dolorido Não é nada fácil Memorizar formato Visualizem a forma do cálice em suas mentes Para realizar esta magia corretamente Agora Lembrem do formato do cálice Cale-se Beleza Preparar-se para acalmar o rato Vocês precisam ter uma relação de confiança com seus ratos Passem um tempo se conhecendo melhor em suas mesas Pronto, pronto Ei, está tudo bem Então, ok galera Já conseguimos aqui Acalmar o Nosso querido Pedro Pettigrew Ou mais conhecido como Perebas Estou brincando, tá galera Isso aí é só um rato qualquer Preparar-se para lançar Veraverto Quer dizer Isso é só um rato comum Agora é sua vez Tentem lançar Veraverto Agora Transformem seus animais em cálices Ok O número 9 Bem básico Então Vamos lá Superei os bruxos tudinhos Superei o pai de Harry Superei Harry Potter Quando ele for para aí Ele não vai saber de absolutamente nada Porque eu vou ser o veterano dessa jossa E já concluímos o capítulo 5 Hora de Voar E agora vamos para o cap... E... Agora não No próximo vídeo nós vamos para o capítulo 6 Eu não sei quais são os cap... Os cap... O capítulo 6 Meus parabéns Você conseguiu pontos suficientes Para entrar em um time do evento Orgulho da Casa Ganhe o prêmio do primeiro lugar Quando seu time ficar em primeiro Vamos lá Capítulo 6 Explore a Floresta Proibida É hora de reunir seus amigos e entrar na Floresta Proibida A cripta maldita não é o único perigo que você encontrará Não mesmo Que bom que você foi sincero comigo Então galera É... Eu vou encerrando o meu vídeo por aqui Ok Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado Ok E... Se vocês gostaram É... Já sabem o que fazer Beleza E se vocês não gostaram do vídeo Deixe seu dislike aqui É... Aqui embaixo Para eu saber que vocês não gostaram Ok Então galera É... Basicamente é isso Valeu Tchau Tchau Tchau